Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Hoje nós vamos ver 6 fatos incrivelmente interessantes sobre os babirusas, o mamífero empalado pelo próprio dente. Você faz ideia do que é um babirusa? Criaturas endêmicas da Indonésia, podendo ser encontradas nas Ilhas Sula e em Buru. Esses mamíferos possuem uma aparência verdadeiramente pré-histórica, e são bichinhos extremamente curiosos. Eles fazem parte da família suína, o que os torna aparente dos porcos e javalis. Os babirusas são tão antigos que já foram retratados em desenhos rupestres com mais de 35 mil anos. Por viver em uma área muito limitada, essa espécie está ameaçada de extinção e matá-los é ilegal na Indonésia, apesar da caça furtiva continuar sendo uma ameaça. Número 1 – Presas afiadas Os babirusas machos possuem dois conjuntos de presas impressionantes em sua anatomia. Esses dentes se curvam sobre a sua cabeça e entre os seus olhos, terminando com uma ponta extremamente afiada. Inclusive, essas são suas principais armas para se defender e mostrar dominância contra outro macho. Entretanto, o maior ataque do babirusa também é sua maior falha. Conforme esse suíno vai envelhecendo, seus dentes tornam-se grandes o suficiente para perfurar o céu da boca e sair pelo topo do focinho. Além disso, a curvatura das presas pode fazer com que eles perfurem seus próprios crânios, gerando uma morte muito dolorosa. Número 2 – Diferentes espécies Até onde a biologia conhece, existem três espécies diferentes de babirusas conhecidas atualmente. Babirusa babirusa, babirusa celebensis e babirusa togianensis. Porém, em certo ponto da história, todas essas criaturas foram consideradas parte de uma única espécie. As mudanças foram propostas com base em onde essas criaturas vivem e pequenas diferenças na aparência. Recentemente, pesquisadores estão sugerindo que uma quarta espécie pode ter surgido, babirusa bolabatuensis. No entanto, ainda não houve um consenso se esses animais são suficientemente distintos para serem considerados separados. Número 3 – Vivência em grupo Os babirusas machos são animais solitários e geralmente só encontram outros indivíduos para procriar ou lutar. As fêmeas, por outro lado, gostam de viver em pequenos grupos de três ou quatro indivíduos, além de seus filhotes. Porém, filhotes machos tendem a deixar o grupo, assim que conseguem se defender sozinhos. Para o funcionamento do sistema de rebanho, os babirusas se comunicam através de uma série de grunhidos e gemidos. Dessa forma, eles conseguem alertar aos outros indivíduos sobre onde obter comida ou algum tipo de perigo iminente. Número 4 – Semelhança com os porcos Os babirusas não só são parentes dos porcos, como seus órgãos internos também compartilham algumas das mesmas funções. Por exemplo, o sistema digestivo dessas duas criaturas consegue operar para absorver o máximo de nutrientes da dieta diversa que desenvolveram ao longo do tempo. Porém, ao contrário dos porcos, os babirusas cavam o solo para encontrar comida. Esse animal selvagem não possui o chamado osso rostral, uma estrutura óssea que torna o focinho rígido e estável. Sem esse osso, fica complicado farejar qualquer coisa debaixo da sujeira sólida. Número 5 – Dieta em comum Conforme andam pela Indonésia, os babirusas podem ser vistos se alimentando de itens esquisitos, como grandes pedaços de terra e pedras. Embora ninguém saiba exatamente a função desse comportamento, acredita-se que comer esses materiais poderia fornecer os minerais que faltam na dieta dessas criaturas. Número 6 – Presente em Indonésio Conforme observado pelos biólogos, o habitat dos babirusas é marcado nas pequenas ilhas da Indonésia, que ficam entre as ilhas maiores. O motivo dessa distribuição em comum da espécie, no entanto, é ainda mais inusitado. No passado, era normal que os ilhéus se presenteassem com babirusas. Por conta dessa tradição, esses animais eram libertados em seus novos lares e rapidamente se reproduziam. Como consequência, as populações cresceram justamente nas pequenas ilhas.